Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje quero mostrar para vocês dois aplicativos que você pode gerenciar, ou seja, cuidar, saber como está funcionando aí o seu Instagram, exatamente. Nele você vai conseguir ver como é que está aí a função aí, se você está conseguindo ter, aumentando seus seguidores, da onde vem seus seguidores, pessoas que não seguem você e pessoas que você também não segue e entre outras informações. Vou mostrar para vocês então dois aplicativos bem legais e uma função bem legal dele, então... Ah, já estava esquecendo. Primeiramente, antes de eu falar essa informação bem legal e mostrar para vocês os dois aplicativos, eu vou fazer um pedido. Se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Se inscreve no meu canal e ative as notificações para que você sempre receba esses vídeos bem bacana sobre redes sociais, tecnologia e outros assuntos aí que temos aí no meu canal. Tá? Então assim, agora eu vou passar uma informação bem legal que é esse aplicativo aqui, tanto um quanto o outro, você consegue com eles fazer, deixar de seguir pessoas que acabam só ocupando o espaço no teu Instagram e que estão ali que você acabou seguindo elas e elas não seguem você. Então não tem por que às vezes você ficar seguindo pessoas que não estão te seguindo, né? Então eu vou mostrar para você com essa função que ela é totalmente grátis também. Beleza? Vamos lá para dois aplicativos. Muito bem, então pessoal, com o meu celular aqui ao lado, já vou mostrar para vocês aqui, vou na Play Store e eu já tenho esse aqui, ó. Já vou deixar também na descrição do vídeo o nome de cada um deles, é o One.ly. Seguidores, analisers para o Instagram. Então como você, é para você analisar o seu Instagram, tá? Então vamos abrir ele aqui e vamos visualizar como que funciona. Tem a minha conta aqui aberta. Então você pode, o bom deles, vamos começar por aqui. Vou dar um atualizar aqui nele, né? Você pode atualizar para saber como que está bem atualizadinho aí o seu número de engajamento. Então vamos aguardar um pouquinho. Vou aguardar aqui, vou esperar um pouquinho ele fazer a atualização e já volto. Muito bem, então pessoal, voltamos aqui. E olha só, já atualizou então o meu programinha agora aqui. E olha só, na versão paga você pode adicionar quantas contas você quer, tá? Então você clica aqui para adicionar mais contas e olha só, 4,99 dólares ao mês. Então não é um valor muito alto, não, né? São se você tiver interesse a liberar todas as funções que tem esse aplicativo, que vale a pena. Então assim, vamos lá. Olha só, o que nós temos aqui gratuitamente, tá? Então aqui nós temos a opção aqui para você ver quantos seguidores você tem, quantas pessoas você segue, quantas publicações você tem. Está em verdinha, é porque está em alta, tá bom. Curtidas também. Vem comentários também. E aqui, seguidores obtidos, seguidores perdidos. E quem bloqueou você, você pode também estar sabendo, mas esse também tem o custo, tá? Então ali, dos 4 dólares. A função para você desbloquear, essa função para você saber quem, se alguém bloqueou você. Temos também os visualizadores de histórias. Quem visualizou essas histórias? E aqui que vem a parte que eu comentei antes, então. São seguidores que não seguem você. São aqui, você clica neles aqui, ó. Para saber quem são. Opa, dá uma propaganda aqui. Então vamos fechar. E olha só, esses aqui são seguidores que não seguem você. São pessoas que não estão me seguindo. Então se eu quiser, por exemplo, deixar de seguir, é só eu clicar aqui, ó. Vai abrir o perfil dessa pessoa. E eu venho aqui, então, né? Normal, clico aqui e deixar de seguir. E aí, você vai fazendo isso com os demais também, né? Opa, voltou aqui para a minha conta do Instagram. Então aqui. São todas as pessoas aqui que não estão me seguindo. Então se eu quiser, por exemplo, deixar de seguir elas, então é só clicar em cima do nomezinho de cada um deles e ir lá e deixar de seguir. Bem tranquilo, tá? Então, voltamos aqui. E aqui, seguidores que você não segue, você também pode clicar aqui. Então você vai abrir aqui. São pessoas que eu não sigo. Então se eu posso ir lá, abrir cada um deles e começar a seguir, se eu tiver interesse, claro. E então aqui, seguidores que você segue. Então são pessoas que eu acabo seguindo, tá? Então, essa é a parte, pessoal, que é totalmente gratuita, tá? Totalmente não, desculpe. Aqui no Quem Bloqueou Você, somente é essa aqui, dessa página, que você tem que pagar para liberar essa opção. Se não, o resto, tanto demais, é totalmente free, como se diz. Aqui na questão de envolvimento, daí, essa questão de envolvimento é totalmente pago. Você tem que pagar para liberar os 4 dólares mês, né? Então aí, para que você tenha acesso a tudo isso aqui. Mas olha só que bacana. Você vai desbloquear tudo isso aqui. Mais curtidas para você, mais comentários para você, mais curtidas e comentários, os envolvimentos, né? Aqui em seguidores fantasmas, menos curtidas dadas e tal, você vai saber tudo, descobrir quem são. Seus administradores secretos, melhores amigos, seus admiradores secretos, seus melhores amigos, né? Então essa aqui também é bem bacana, você saber quem são seus amigos secretos, seus melhores admiradores, seus melhores amigos. Então, bem show de bola aí, né? Então aqui tem, no mais, tem mais outras funções aqui também, né? Aqui, as configurações praticamente, que línguas e tal, classifique, compartilhe o aplicativo e tudo mais. Mas essa parte aqui é bem legal também, para você já ter um parâmetro de como está andando a sua conta, o seu Instagram, né? Beleza? Vamos lá então para o próximo. Vamos lá para o próximo aqui, então, está aqui no fundo. Aqui, ó. Que é este aqui, ó, pessoal. Opa. Deixa eu ver só. Que é este aqui, pessoal. Então este aqui é um que eu gosto muito dele, né? Até que, inclusive, já fiz um outro vídeo falando sobre. Mas olha a pena mostrar novamente um pouco mais. Porque ele é bem interessante. Aqui, pessoal. Bom, o layout dele é legal. Então aqui é o setinha com configurações dele. Você vai clicar aqui, pessoal. Para você saber. Aqui vai normal, né? Mostra as pessoas que você segue, os seus seguidores, quem tu não segue. Então aqui, pessoal. On the floor. Daí aqui você vem aqui para saber quem são as pessoas que você... Que não estão seguindo você. E você quer fazer uma limpa, é simplesmente só clicar no botãozinho vermelho ali. Você vai clicando e vai deixando de seguir essas pessoas para fazer aí uma limpa aí no seu Instagram. Vamos fazer um exemplo. Deixa eu dar uma demonstração aqui para vocês. Vou mostrar um exemplo aqui no meu Instagram aqui, ó. Olha só. Está com 5.382 pessoas que eu sigo. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês agora funcionando aqui. Opa! Virei. Aí eu posso também fazer um automático. Então como que seria automático? Clica aqui. Coloco aqui para ele tirar 50. E dou aqui. Clico nesse botãozinho. O que ele vai fazer? Podem ver lá. 4.490. Está diminuindo. Podem ver lá em cima, né? 88, 87. E ele vai deixando de seguir as pessoas automaticamente. Então aqui ele vai fazendo automático. Mas se eu quiser, posso ir manualmente escolhendo quem eu quero deixar de seguir. Então aqui outra opção bem legal. Aqui. Então você vai ver as pessoas que te seguem, né? Aqui são pessoas que você não quer de jeito nenhum deixar de seguir. E aqui são pessoas que são fantasmas, né? As pessoas fantasmas no caso. Ah não, desculpa pessoal. Aqui são pessoas que curtem as fotos tuas que já curtiram e tudo mais. E aqui o whitelist são pessoas que você vai colocar. Pessoas que você não quer de jeito nenhum deixar de seguir. Então aqui você tem também um painel aqui onde você pode estar customizando mais. Deixando automatizando. Aqui é uma questão de automatização no seu Instagram. Mas eu não aconselho muito utilizar essas questões de automatização. Porque tudo que vem automático aí não... Vem e vai embora logo também, né? Então automatização. Tanto é que eu nem deixei automático aqui. É só tu ligar. Mas se você quiser, é só colocar aqui e ativar aqui no automático aqui. Para deixar ele começar a fazer as automatizações dele aqui. Quer conseguir curtidas, seguidores, deixar de seguir, tudo mais. É um ótimo aplicativo para quem tem interesse. Vale a pena baixar esse aplicativo, testar, usar. E aí ver se rendeu, se ficou bom para ti ou não. Ah, esqueci de ver aqui. E aqui, pessoal. Vindo aqui, ele mostra aqui as estatísticas, né? Então tem as estatísticas também bem legais. Estatísticas, comentários e tudo mais. Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo esse nome desse aplicativo também. Para que você baixe, teste e veja o que achou. Melhor assim. Então, pessoal. O videozinho de hoje era isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário na descrição do vídeo. Veja o nome dos aplicativos lá. E deixe seu comentário aí. Vamos interagir. E não esqueça de ativar o sininho, tá? Para sempre você receber esses vídeos aí. De primeira mão. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, então. Um grande abraço a todos. E tchau, tchau.